Música Saudações e complicações galera, direto aqui de Orlando Leandro, essa é pra você hein, pra descomplicar um pouco as complicações, vamos lá Olha aí gente, tô aqui em Orlando, com a família em férias Vi uns relógios aqui da Seiko, lembrei logo do meu amigo Leandro Amorim Do canal mais top do Brasil, que fala de relógio hein Olha aí Leandro, aqui você fica doido cara, você fica doido, você já esteve aqui esses dias e sabe o que eu tô falando Dá uma olhadinha aí ó, pra mulher, pra homem, tudo de marcas famosas Tamo junto aí gente, abração a galera que segue o canal do meu amigo Leandro Amorim, abraço Saudações e complicações pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um videozinho diferente, terça-feira, feriado, tá aí essa chuvinha aqui caindo em Curitiba Então o que a gente faz? Vamos falar um pouquinho sobre relógio Mas antes, vocês viram essa abertura aí do Samuel? Fantástica né? Samuca, obrigado cara por ter mandado esse vídeo, achei fantástico e tá aí na abertura do nosso canal Você também meu amigo, se você curte bastante, quer mandar um vídeo pra gente Mostrando seu relógio, falando de saudações e complicações Ou um videozinho curto, seja um pouquinho diferente também como esse que o Samuca mandou Manda aí pra gente, que a gente coloca aqui nas aberturas dos nossos vídeos aqui do canal GMT-3 E hoje nesse videozinho diferente nós vamos falar um pouco sobre microbrands ou micromarcas O que que são essas tais dessas micromarcas que estão dando o que falar no universo da relogioaria Se você tá começando agora a curtir relógio, tá entrando agora nesse universo De repente não tá familiarizado com alguns termos, você vai ouvir bastante falar nesse termo microbrands E afinal de contas o que que são essas micromarcas? São marcas de relógio que estão começando agora no mercado ou que tem pouco tempo no mercado São marcas recentes, isso é um fenômeno recente que tá aí revolucionando a indústria da relogioaria E o que que caracteriza uma microbrand? Por que que ela é micro? Por que que ela é uma micromarca? Geralmente as microbrands não produzem seus relógios Aí você fala, putz, mas Leandro, se o cara não produz, como é que ele tem? Ele terceiriza todo esse processo de produção E é aí que você tem uma redução abissal de custos Como que se faz isso? As microbrands utilizam bastante fábricas na China E existem fábricas na China que fornecem relógios especificamente para as microbrands E como que isso se dá? Os chineses eles têm um conhecimento fantástico sobre produção de relógios A gente sabe que a maioria é falsificada, infelizmente Só para você ter uma ideia, a Suíça produz por ano, todo o país suíço produz por ano Em torno de 25 milhões de relógios A China produz quase 900 milhões de relógios por ano Infelizmente a maioria é falsificação, mas tem muita gente boa se lançando no mercado Muita gente boa pegando toda essa experiência e trazendo para um lado competitivo Para um lado de mercado, um lado bem bacana E é sobre esse lado que a gente vai falar nesse vídeo Falar sobre as microbrands Como que nasce um relógio? Como que nasce essa microbrand? Digamos que você tenha um relógio Digamos que você queira criar um relógio Ah, eu quero, putz, eu tenho uma ideia e eu quero usar O meu nome vai ser relógio X, marca X Você vai chegar para essas indústrias Não só chinesas, como em outros lugares Mas os chineses em termos de custos são imbatíveis Você vai chegar para eles e vai falar Olha, eu tenho um desenho aqui e eu quero que vocês façam para mim esse relógio Então o cara vai pegar esse desenho E aí começa toda aquela fase, certo? De ajustes, né? O relógio vai começar a ser trazido para a realidade de mercado Vão ser feitos alguns ajustes E quando você começa a fechar com essa indústria, com essa fábrica Você dá um dinheiro, você paga um valor para que seja produzido um modelo piloto Eles vão pegar todas as suas ideias Vão negociar com você Vai ser acertado os detalhes de produção desse relógio E vai ser feito o modelo piloto E com o modelo piloto feito, você tem uma outra dinâmica Você pode apresentar ele para o mercado Você pode ver como que o relógio ficou Você pode, antes de lançar o relógio no mercado Ter a opinião de pessoas que de repente curtem Pessoas que são experientes, relogioeiros, enfim Você tem todo um feedback Antes de você ter que investir no relógio propriamente dito Essa é uma das maiores vantagens das micromarcas E você quando tem esse modelo piloto Você começa a utilizar, a pegar os retornos de mercado sobre isso Sobre o seu modelo piloto E as vantagens é que você não precisa ter aquela fortuna de dinheiro De marketing em cima de um modelo Você pode ter o retorno antes mesmo de ter o próprio relógio Como que se dá esse lançamento? Existe um site chamado Kickstarter Nesse site, várias pessoas querem lançar inúmeros tipos de produtos Nós vamos falar especificamente sobre relógios Mas lá no Kickstarter você tem de tudo Se você for lá no site Kickstarter Vou colocar um linkzinho aqui para você dar uma pesquisada Se você for colocar lá watches, relógios, watches Você vai ver uma infinidade de gente que querem lançar os seus relógios E como que funciona? Você apresenta nesse site a sua ideia de relógio E você coloca um valor que você quer Para que você quer alcançar com essa marca de relógio Com esse modelo de relógio Para daí você colocar ele em produção Então você vai ver lá várias pessoas Preciso alcançar tanto E a vantagem do Kickstarter é que você sempre vai comprar um relógio mais barato Do que o que ele realmente vai custar no futuro Porque é um projeto Então os caras já utilizam essa ferramenta para lançar relógios mais baratos É o grande chamariz, o atrativo Para você adquirir um bom relógio por um bom custo Só vai ter que ter um pouquinho de paciência Existem algumas marcas, por exemplo a Werenbach Que utilizam metais de foguetes Tem o foguete russo Soyuz Que vai lá para a ISS Ele erjeta alguns foguetes que retornam à terra Então os caras da Werenbach vão lá, pegam esse metal É no Cazaquistão, cai nos desertos do Cazaquistão Os caras vão lá, pegam o metal Derretem e fazem as caixas dos relógios E utilizam também para fazer A face do relógio utiliza esse metal Então quando os caras lançaram isso no Kickstarter O pessoal ficou doido Foi a maior apuração de dinheiro De valores do Kickstarter na Suíça Foi esse relógio da Werenbach Então foi assim, uma aceitação muito bacana E tem também muita gente que joga no Kickstarter a sua ideia E não consegue o valor mínimo Essa é a grande vantagem Você poder olhar o seu relógio O modelo que você curtiu, que você gostou E você ter a chance de comprar um bom relógio por um bom preço Mas você precisa também saber como cuidar Como observar direitinho no Kickstarter Porque existem alguns modelos das microbrands Que os caras eu acho que pedem muito valor Principalmente quando o cara usa um movimento suíço O cara pega lá uma máquina ETA E coloca no relógio dele e pede uma fortuna Só que o cara comprou um movimento pronto E eles cobram um valor de relógio Como se por exemplo eles tivessem Ter que desenvolver o movimento Por isso que você paga muito caro Em relógios de grandes marcas Você paga toda uma estrutura Você paga uma estrutura de marketing Você paga todo o custo que foi tido Para desenvolver aquele movimento Desenvolver aquelas complicações Por isso que esses relógios são caros Nas microbrands não Você apresenta para uma fábrica E os caras te dizem Olha, vai te custar tanto A gente já vai comprar os movimentos da Seiko Da ETA, da Miota E coloca no seu relógio Então você tem uma diminuição de custo muito grande Esse é o maior atrativo das microbrands Você acabar comprando um relógio Por um preço bem mais acessível Digamos assim Para a nossa realidade Existem marcas fantásticas de microbrands Como a própria Foibos Existem a Deep Blue Que é uma fábrica de relógios Que também terceiriza A Lumtech Que é uma fábrica americana de relógios Mas é uma marca americana Que produz seus relógios na China também São relógios militares bem bacana Vou ver se eu colocar algumas fotos aqui Para você acompanhar Enfim, amigos Essa é a grande vedete do momento Na história da relogioaria No universo da relogioaria São as microbrands Você poder conseguir relógios muito bacanas Por preços muito bacanas também Só precisa ter um pouquinho de paciência Curtiram o vídeo, galera? Essa foi uma conversinha sobre microbrands Espero que vocês tenham gostado aí Deem o seu retorno Coloque seu comentário aqui No campo de comentários do YouTube Dê seu like Se inscreva no canal Foi uma conversinha diferente Boa aí para a gente aproveitar um pouquinho Essa chuva que cai aqui em Curitiba Foi aí Acredito que tenha sido uma conversa bacana Pesquise mais sobre microbrands Se você quiser eu te ajudo Se você quer conhecer mais Se você quer saber como comprar Por exemplo, um relógio de uma microbrands Coloca aqui no campo de comentário Olha, Leandro Pô, eu quero saber um pouquinho mais Aí eu vou pesquisar mais Para a gente, de repente Fazer um vídeo sobre como comprar na Kickstarter Quais são as ferramentas que você pode ter Para de repente não estar sendo enganado Se é que existe essa possibilidade Que eu não pesquisei Então, enfim Se você quer saber um pouquinho mais Coloca aqui no campo de comentário Que eu vou pesquisar e fazer um vídeo Como comprar relógios no Kickstarter Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês Espero que vocês tenham gostado um pouquinho Desse formato diferente Fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Não se esqueça GMT-3 é o canal Que descomplica as complicações Valeu, galera Um abração